A Constituição garantiu o direito de propriedade. São direitos invioláveis entre os cinco direitos. O primeiro é o direito à vida, mas é o direito à propriedade. Pois bem, o que nós temos visto é o seguinte. Tem um líder de um movimento que disse que vão invadir as terras, inclusive públicas, que é, por exemplo, a Embrapa, para obrigar o governo a fazer isso. Imponha um governo eleito e, se não fizer isso, não continua invadindo. Qual é a sua opinião, deputada? Um parlamentar. É uma aberração o que está acontecendo. Eu já subi à tribuna várias vezes. Invasão de terra é crime. E o que eu vejo são criminosos tratados assim a pão de ló. Vão passear na China, são convidados para isso. Inocente que está pacífico, vai preso e fica a mesa sem devido processo legal. Invasor de terra, criminoso. Não tem outra palavra para chamar isso. Criminoso. Não fazem nada. É muita leniência. Constituição para quê? Não seguem mais Constituição, não seguem mais regimentos, as casas não seguem. Eu falo, que fase é essa que estamos vivendo, doutor Ives? Porque assusta. Porque a gente lida com invasor de terra. Ontem eu vi um momento lá na CPI do MST, foi quarta-feira, se eu não estou enganada, onde queriam fazer homenagens para invasores de terra. Desculpa, o que é isso, gente? A gente ainda precisa diferenciar cidadão de bem de criminoso, que invade terra.